O SBT Paraná desta segunda-feira termina com imagens de Paranaguá, feitas pelo Ronaldo Damasceno. A cidade está de aniversário, 376 anos e daqui a pouquinho tem shows de Zé Felipe e da dupla Fernando e Sorocaba. Muito obrigado pela sua companhia aqui no SBT Paraná. Eu desejo uma ótima noite, uma semana muito massa para você e para toda a família. E para o pessoal de Paranaguá, o nosso grande abraço e o nosso carinho. Até amanhã, a gente se encontra aqui de novo às 7h20 da noite no SBT Paraná.